Morona, o paralelo escolhido pelos alunos foi o professor Héctor Silvártico. Boa noite, meu de todos. Eu preciso escolher. Eu posso. Pessoal, caros alunos, eu creio de ser vicioso em qualidades da importância significado deste evento para vocês e para nossas professores. Para vocês, porque simboliza e representa todas as conquistas que obtiveram ao longo da sua formação subjetiva e conclusão do ensino médio. Significa também a conquista do direito de prosseguir na jornada de estudante, na realização, na construção de novos conhecimentos e mais, na abertura de novos grupos, na participação de novos espaços sociais, como no trabalho, que poderão empreender e colaborar de vossa significativa e responsável, reconhecendo-se como coautores deste novo mundo que deixe agora ser para todos vocês. Para nós, professores, que nem é claro que a saudade que começamos a sentir, este momento representa a realização de um trabalho sério, firmado no compromisso, na parceria com as famílias, na confiança construída na relação de aprendizagem, que nos assegura a coleção de nossas propostas. Este é um momento de comemoração, porque apenas eventos significativos e especiais são dignos, como este, de como o coração. E aqui eu gostaria de agradecê-los pelas intervenções enriquecedoras do ensino das aulas, pela participação crítica e desafiadora, pelos textos corajosos e morosos, pelas aventuras culturais que realizamos, como o teatro, as exposições, as discussões sobre condições cinematográficas, nosso jogo musical, que é que eu recomendo mais vezes, nossas jornalias esportivas, a senhora Brinca Pau, entre outros eventos, que cada um vai nasce para sempre. Desejo a todos vocês muita felicidade e sucesso em todas as jornadas que vocês forem queridas de frente. Parabéns! Agora, o aluno, o aluno, não sei, vai fazer homenagem ao professor, vai receber alguém para fazer homenagem. Eu aproveito para chamar o professor Paulo, ele estava na ONU, na formatura, E é um restaurante que é um restaurante. E é um restaurante que é um restaurante. E é um restaurante que é um restaurante que é um restaurante. Só que ainda assim a gente não está com a aula que nem o é. É surpreendente. Bom, queria começar falando que, em geral, formatura não é sempre o evento mais importante de todos. E a gente está fazendo aqui o quarto discurso, eu acho. Mas eu acho que é o último. E vai ser aqui que a gente vai tentar anunciar porque aqui no fundo, hoje, é uma data tão importante pra gente. Assim, começando, eu queria lembrar que faz muito tempo já que a gente está investindo nos nossos intelectos pra encarar o tal do futuro que finalmente chegou, né? Mas, mas, antes, porque a gente pensou que fosse chegar. Inclusive, a gente deu no nosso formato, parece que foi o quê? Dois semanas atrás? Sim, cada um vai ver, enfim. E, assim, esse é o momento que a gente começa a se perguntar o quê que vai ser a partir de agora? Pra onde que vai cada um? Vai entrar na faculdade? Vai trabalhar? Vai pro interior? Ou vai pra um outro país? E a verdade é que a gente não sabe, a gente não tem como responder essas questões porque esse é o momento que todas as questões estão na nossa mão dos defeitos. Mas mesmo em meio a esse mar de dúvidas, a gente tem algumas ilhas de segurança, assim, se é que a gente pode chamar de estrela, que a gente conseguiu estruturar no nosso último plano, nosso convite escolar. É, realmente, eu acho que a gente conseguiu, junto com todos, assim, da sala, com os professores, com os outros, a gente realmente fez, fizemos as perguntas que devem ter a saída dessas ilhas, que eu posso ter aí nisso. Porque eu acho que são as outras coisas que tanto se já foi, enquanto que o meu jornalista se oferece, eu tenho certeza. Não que isso seja bom, mas também é emocionante, assim, não sei lá. Mas, assim, eu acho que, primeiro, eu acho que a palavra mais importante pra mim, porque é a ilha que eu acho mais gostosa, é a amizade. Eu sei que tem gente na lista de mim, desde o maternal aqui, não é o meu caso, eu cheguei um pouco depois, e tem gente na lista de eu também. Mas eu posso, como eu, com muitos de vocês, ter amizades com vocês, vocês, adoro as suas luzes. Eu pergunto, vocês, eu pergunto. Bom, eu acho que isso que a gente já falou é a amizade e o amor, que é ser bom ou o outro, eu acho que sim. Bom, a lotaria, eu acho que é a mais complicada, porque foi minha tábua, assim, ainda conheci muito. Por exemplo, eu acho que evoluções, teve formas, coisas que, até o seu tempo aí, no meu caso, por exemplo, eu acho que os professores, eu daria muita gente a passar por isso, o conhecimento que eles deram pra gente, depois que vocês interessavam, de formas, coisas que são amizades e magnas, sei lá, eu acho que a gente já era bem, sabe, eu acho que são coisas que a gente, a gente, a gente, realmente, não é assim, que vocês não usaram. E a última aí, que é a que eu fico orgulhoso de olhar pra ela, é a fé que eu tenho em todos vocês, que eu conheço na minha sala. Eu acho que todos vocês têm talentos insusturáveis, desde que eu já estava fazendo muitas coisas, que eu acho que não foi possível fazer, mas que a gente chega lá, sabe. E eu, agora, eu vou ficar, eu vou ficar, sentindo saudade de todos vocês, e espero que vocês tenham também prazer com vocês, e eu obrigado a todos que eu acho que vocês são bem capazes de fazer o que vocês podem fazer, enfim, sei lá, e gostar de saudade. Bom, pode ser que nem todo mundo enxergue exatamente como a gente que escreveu esse discurso aqui, mas eu acho que, de certa forma, os nossos últimos anos juntos, os nossos três, cinco, ou até doze anos juntos, deixaram memórias de que a gente vai levar por muito tempo. e, querido ou não, eu acho que esse período, essa fase, uma semana que eu acabo de terminar, o projeto que eu acabo de passar, por mais que a gente deixou, eu acho que faz certas coisas, tipo os verdadeores, novos finais, nos contos. No fundo, a gente vai se ligar desse período com uma contada de saudade. Vamos lá, gente. Aplausos Iniciaremos agora a entrega dos certificados. Aproveita o Paulo, o Aldino, a Fabiana, tem cadeiras aqui, ó. Venham sentar aqui. Do lado de cá, tem cadeira. Alessandro Altieri Alessandro Altieri Álvaro Heiroz Mucano Presta um pouco do cabelo aí, Álvaro. Beatriz Pitucci Gassiú Caio Magalhães Castriota Camila Antábia Gonçalves Filipe Alberto Aranha Sena Aplausos Aplausos E aí, irmã, que eu vou lá por ele. E aí, irmã, que eu vou lá por ele. E aí, irmã, que eu vou lá por ele. E aí, irmã, que eu vou lá por ele. E aí, irmã, que eu vou lá por ele. E aí, irmã, que eu vou lá por ele. E aí, irmã, que eu vou lá por ele. E aí, irmã, que eu vou lá por ele. E aí, irmã, que eu vou lá por ele.